Esse lixo está aqui já a caminho de quatro meses. É triste quando nossos governantes novelam o saneamento básico do povo. Cheiro desagradável, amontoados de lixo próximo às residências, este é o cenário que caracteriza as ruas de diversas circunscrições da cidade do Ije. As estradas estão sendo invadidas pelos montes de resíduos sólidos. A situação é esta que tem atentado contra a saúde e segurança dos cidadinos. O problema do lixo aqui está mesmo muito mal. O povo que vive aqui vive muito mal. Algumas pessoas ficam doentes por causa do lixo. Há seis meses que esse lixo não sai daqui. Viveram uma vez, desenganaram, pegaram o lixo, encostaram até aqui, levaram uma parte e deixaram uma parte. Vizão que vive naquela casa aí ficou doente por causa do cheiro do lixo. Aqui quando chove, tem uma marca mesmo, nem sei até como ficar. A pessoa que vive aqui vive muito mal. Quando tinha o senhor Escova, ele trabalhou bastante, a cidade estava limpa, aqui já não ficava lixo. No meio da semana, vinham aqui duas vezes recolher o lixo, tem a contentor. Já não tem contentor, já não vem recolher o lixo e a pessoa que vive aqui vive muito mal. De acordo com Jorge Keseck, ativista na província do Ije, a concentração de lixo carece de recolha durante dois a quatro meses. E quando chega a época chuvosa, esses resíduos invadem as casas dos moradores. Esse lixo está aqui já a caminho de quatro meses, mas eles não ligam, não tiram lixo, quer dizer, como seus parentes não vivem cá, eles mesmos não vivem cá e que se lixa o povo. Esse lixo às vezes torna tapete. Quando vem a chuva, começa a entrar na casa dos cidadãos que cá vivem. É triste quando nossos governantes não vêem o saneamento básico do povo, não vêem as vias de acesso. Então nós precisamos a quem é de direito que resolve esse problema. Isso está mal. Segundo o secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, a situação ligada ao saneamento básico é um dos principais problemas que assolam esta província. Pois, já há algum tempo que as empresas responsáveis pela recolha de lixo paralisaram por falta de materiais. A situação do saneamento básico começou a regredir após 2017. Depois da retirada de uma empresa que tinha capacidade de recolha desses resíduos sólidos, começaram tanto a aparecer empresas que, de facto, não tinham capacidade nem material suficiente para esta missão tão importante. Tanto hoje, se viermos, darmos a volta à cidade, é um grande problema. Há muito capim, há muito lixo, quer seja no centro da cidade como nos bares perfeitos. Há ruas mesmo que estão a fechar, se avançar por essa via do bairro popular número 2, que é Dunga, para ir, portanto, para a área do Quituma ou mesmo para a centralidade, vão ver que há um incêndio aí, muito lixo e quase a fechar a estrada. E está aí quase quatro meses, portanto, não há qualquer intervenção. Portanto, a questão do saneamento básico é um dos grandes problemas que vive a nossa cidade e que tem resultado de muitos problemas a nível da saúde. Penso que não é bom, numa fase como esta, e termos, portanto, não olharmos sobre o saneamento básico, isso, de certa forma, também cria dificuldade no setor da saúde, pois temos muitos problemas na saúde, há muito fluxo de gente nos hospitais e, tendo em conta o número de enfermeiros, muitas das vezes ficam incapazes de dar soluções imediatas sobre os problemas que surgem de intervenção urgente. A TV Oragá contactou a administradora municipal do IG, Sonia Domingos, e disse Tivemos algum problema de tudo de ordem técnica, pois pensam que as cinco empresas que atuavam tiveram que deixar, deixar o serviço, porque também elas tinham alguma dificuldade de ordem técnica. Então, até há cinco dias atrás, nossa administração é que estivemos a cuidar de todo o lixo da cidade e dos bairros perpéricos, com os pouquíssimos meios que tínhamos. Graças a Deus, disse ontem, já temos uma nova empresa que entrou no cenário e que está, então, a cuidar do lixo da cidade e alguns bairros, né? Nessa altura, as matérias não chegaram, ainda não concluíram chegaram, mas já tem aqui alguns meios que já entraram, então, tudo aponta que nos próximos dias a situação estará revertida. Tchau, tchau.